O que é o Guga Vilani? Vamos ao estádio. O que é o Guga Vilani? 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 É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. O que é o Guga Vilani? Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Ederson no gol. Casemiro vem para o jogo com o Arthur pelo meio. E Richardson fecha a escalação no ataque. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Estou curioso para ver quem toma mais iniciativa. Toca, entrega a bola de presente. Vem descendo em direção ao gol. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Casemiro. Mais um Belga bom de bola. Kevin De Bruyne em campo. Caio Ribeiro. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Vilani. É um cara que dá espetáculo. Desarme limpo. Recebe Richarlison. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Ele carrega, vem para o ataque. Olha a seleção da Bélgica podendo atacar pela ponta. Tem liberdade. E Anuzae. Olha a batida. Aqui tem goleiro, bela defesa. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Bateu para o gol. Pega o goleiro. Bate De Bruyne. Bola para a área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Cruzou. Fica com a zaga. Pressão ainda do ataque. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Alexandro. Neymar. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral. Liberdade para ele. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Lateral. limpo. Chega bem e retoma. Yanuzai. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Yanuzai. Falta, claro, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. De Bruyne. Kevin De Bruyne. O passe vem por cima. Pode vir ataque perigoso por aí. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Estava faltando chance para passar a frente no placar. Mas está aí o escanteio. A torcida. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força. E facilitou a vida do goleirão. As chances estão aparecendo toda hora. E isso é sinal que o time tem volume de jogo. Está faltando caprichar mais na hora do gol. Para fazer. Gol. Para abrir o placar e meter fogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda para o outro lado. Vilani. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Vai bem o goleiro. Defende. Casemiro. Richarlison. Pombu Richarlison. E vem ataque. Atenção. Saiu. Árbitro a ponta. Tiro de meta. Olha só. De novo. A EA Sports mostra para você. O gol que vai dando a vitória parcial. Pegou de chape. Mandou no cantinho direito. Dali de dentro da área é indefensável. Ianozai. Ianozai. Sozinho. Se enrola. Erra. Bola sai. Estava ligado. Intercepta o arremesso. Passou de passagem. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Casemiro. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Ergue o braço. Se enrola. Se enrola. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Dividida limpa E o time vai pro ataque Toca, entrega a bola de presente Neymar Pode cruzar, tem espaço Bateu de muito longe pro gol Pra fora do gol Mandou bonito de voleio Quase fez um golaço Me lembrou Bebeto Caio Vilani, o gol não saiu Mas isso não tira o mérito da jogada Ajeitou o corpo muito bem Pra pegar esse voleio Torga a arrasar Valeu o esforço Evitou uma saída De Bruyne Desce o time Carrega No ataque Pegou Olha o rebote Agora sim Uma bolezinha Um presente Pro goleiro Caio Agora porque foi mais tranquila Mas a anterior Tinha o endereço certo Penalte Arbitragem Marca Coloca na marca Fatal Que chance Pra empatar O técnico muda o time Atrás no placar Ele precisa de uma recuperação rápida Na segunda etapa Gol Gol Tranquilidade Bola pro fundo do gol Ele converte O pênalti é sempre uma batalha emocional Entre o cobrador E o goleiro Nesse ele foi feliz E acabou convertendo Um a um no placar Jogo aberto Vem com a bola no pé Dá pra alçar a bola na área Cruzamento pra trás Porto lá defendeu Neymar É pra fazer Que ponte sensacional De cinema Linda defesa Atenção Vem alteração Marcação alta Forte Em cima da saída de bola Esse é o Richard Carlson A bomba passa Sobre o travessão Ele perdeu Caio E esse é o detalhe Talvez um pouco menos de força E essa bola teria entrado Talbot tira a bola Alexandro A defesa recupera a posse de bola Lukaku Yanuzay Cabe o cruzamento Ganham a posse da bola Ganham a posse da bola Sem chance pro marcador Ele vai embora E uma entrada de carro É pra desempatar Atenção Gol Que isso Que voleio Que ele acertou Vamos dar uma olhada De novo no lance A jogada vem pela lateral E o cruzamento Pra área é perfeito E olha A marcação Tava em cima Mas ele encontrou O espaço E fez o gol De olho no placar 2 a 1 Bombo Richarlison Vem de carrinho Na bomba Na moral Rouba O time toca a bola Com paciência Livre Livre Que lance Olha o empate Que oportunidade Ele perdeu Tava muito perto O Caio Ele deve ter ficado nervoso Vilani Era uma finalização Relativamente fácil Simplificou muito A vida do goleiro Boa interceptação Ele leu bem Na jogada Retoma a marcação Bem na bola Na insistência descendo Quanto equilíbrio Tudo igual novamente Está acabando o jogo Olha só Última chance Desarma na defesa Tem espaço Pode vir o contra-ataque Está na cara do gol Gol Para ganhar o jogo Para ganhar o jogo Bombo Bombo É o árbitro Para a festa Da minoria Para vencer Fora de casa O time O time não sentou No resultado Quando ficou na frente Não Eles mereceram muito Essa vitória Por dois gols Que partida Que partida Ele fez Gastou a bola Ele foi decisivo Demais hoje Vilani Guardou dois gols E liderou uma bela Atuação coletiva Para garantir a vitória Obrigado Obrigado